E perdoe sem diferente, só que eu não me entendo Ser tão decadente, não Pede um corteiro, bem grande pra você Andar até na chuva, as vezes eu me amanto Não tenho gasolina, nem não tenho carro Não tenho nada interessante pra fazer Pede um corteiro, bem grande pra você Moro em Brasília, moro em Brasília, moro em Brasília Bate uma fileira aí, vai, eu quero ser lá Bate essa fileira, cara, eu quero ser lá Gente, gente, eu amo vocês Eu amo todos vocês Eu tenho certeza que alguma coisa muito importante Vai acontecer com a turma da colina A gente vai sair daqui e vai conquistar o mundo Todo mundo aqui tem que ter uma banda de rock Quem não souber tocar não tem problema, são só três acordes Quem não souber tocar, cola os cartazes Faz as camisetas Vai na censura federal Liberar os shows Eu amo vocês, gente Eu amo todos vocês A polícia, gente A polícia, corre A polícia A polícia Eu acho que eles estão seguindo a gente Eu acho que eles estão seguindo a gente Eu sei que a gente não fez nada Mas eles estão seguindo a gente Eles estão seguindo a gente Documento, garoto Mãe na cabeça, porra Que isso, seu guarda A gente não fez nada Que isso, não me bate, seu guarda Não me bate Cadê a maconha, porra? Cadê? 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 Cadê a maconha, porra? Que isso, seu guarda A gente não fuma, nem nada Que isso? A gente não fuma, não, seu guarda Que isso? Solta a menina Que isso, porra Como nós temos Somos programados Sabe você ver O que vocês Nos empurraram Com os enlatados Sua sei? De novecentes Desde pequenos Nós comemos lixo Comercial Industrial Mas agora Chegou a nossa vez Vamos nos vir De volta o lixo Em cima de vocês Somos filhos da revolução Somos porque Essa é a religião Somos o futuro Da nação Geração Você Vá na escola Depois de 20 anos Da escola É mais difícil Aprender Todas as manhãs Do seu jogo Sujo Não é assim De vencer Vamos fazer A sua bebida De casa E aí então Vocês vão ver Suas crianças Derrubaram o rei Mas o comédia No cinema Toma suas leis Somos filhos da revolução Somos porque Essa é a religião Somos o futuro Da nação Geração Você Vá na escola Geração Todo mundo Vá na escola Geração Vá na escola Geração Toma sua Geração Toma sua Toma sua Deixa Segunda Em Geração Vá na escola Mom Fa